E aí galera do Mi 8 Lite, seguinte, fiz esse vídeo mostrando como fazer a atualização pelo TWRP, mas muita gente que tá na versão global estável aí, que é a MIUI original do aparelho, tem dificuldade com esse módulo lá no Magisk, que ativa a HAL3, 2 API, faz a frontal da Gcam funcionar, acaba que ele não faz o serviço, né? E nem aquele aplicativo também, vou botar aqui o câmera 2 API enable, então só daquele jeito raiz mesmo, manualmente, né? Eu vou fazer um vídeo também explicando de uma forma bem fácil como fazer, então segue o vídeo aí, qualquer dúvida é só perguntar que a gente dá um jeito, se eu não souber eu procuro uma solução pra gente responder. Mas pode ficar tranquilo que tranquilos e tranquilas não tem erro não, e vocês não vão perder nenhum dado, foto, vídeo, nada. É, eu até aconselho fazer uma formatação do celular pra entrar, pra atualização entrar no celular zerado, é, porque dessa forma aí não fica nenhum vestígio de bug que tinha, né, na versão anterior, e então, mas eu sei que esse negócio é chato, ninguém gosta de ficar fazendo backup, instalar os aplicativos tudo de novo, enfim, é, mas segue aí que dá pra atualizar tranquilo sem perder nada, tá? É nóis! Galera, então, vou tentar ser o mais prático possível aqui, você vem aqui na configurações, pra reiniciar o telefone no modo recovery, vem aqui, às vezes alguns não sabem, mas aqui nessa parte tem os três pontinhos ali, ó, reiniciar no modo recovery, se não aparecer a opção lá de reiniciar, você vai clicar aqui dez vezes nessa logo, que aí vai aparecer lá. Beleza, vamos reiniciar no modo recovery aqui, reiniciar, certeza e tal, ok. Vou adiantar o vídeo. Vamos lá, tá aqui, iniciou. Agora vamos aqui em install, é, onde que tá na minha pasta? Agora eu vou lá na minha pasta, já tá aqui não, tô aqui na pasta. Vou aqui na pasta de downloads, onde eu baixei o arquivo lá, o zip da minha atualização, onde eu passo aqui, afinal, que tá aqui essa ROM aqui, que eu baixei. Seleciono ela, já dou um flash aqui, já vou atualizar, vou acelerar o vídeo de novo. Pronto, vamos lá, terminou aqui a instalação, da ROM. Desculpa o vídeo meio cagado aí, que eu tô segurando o celular com a outra mão. É, aí aqui eu dou um IPCache aqui. Beleza. Agora não vou dar um reboot no sistema agora não. Vou em back, setinha aqui pra voltar. É, volto. Agora pra não perder o TWRP, tem esse arquivo aqui, ó. Tá lá na minha pasta rosa aqui. Esse Disable, vamos passar ele agora. Ele vai dar uma fixada no TWRP pra quando dar o reboot aqui, reiniciar o sistema, ele não vai perder. O root em si, a gente perde, né, que é o Magisk, ele vai desatualizar, então a gente vai perder. Mas o importante, o mais necessário, não perder, é o TWRP, que é mais complicado. O root mesmo em si, é a coisa mais simples, é só instalar o Magisk. O TWRP, que é aquela complicação, você tem que instalar, tem que conectar o celular no computador e tal. Já dei o wipe cache ali, não vou precisar dar de novo. Já passei o Disable, beleza. Agora, o root, que é o Magisk. Vamos instalar o Magisk. Depois de instalado o Magisk aqui, só dar um reboot e fim. O celular vai voltar do jeito que tava. Vamos lá, voltando aqui de onde eu parei, agora eu posso reiniciar o celular. Vou dar um reboot aqui, e vou pausar o celular, vou pausar aqui agora a gravação, porque o celular vai demorar para inicializar aqui. Isso é comum, é normal, porque ele tá iniciando nessa atualização, então vai demorar para ele iniciar. Então pode ficar calmo, vai ficar nessa logo da Mi aí por um bom tempo, mas relaxa que logo logo ele vai voltar, vai iniciar normal. Então, voltando agora, eu iniciei o telefone, já tô aqui gravando por ele. tô lá com a atualização nova ali, 9.8.1. Ok, agora vamos ver lá o Magisk, que é o root em si. O root tá aqui, atualizado, instalado, normal, tudo beleza. o módulo, os módulos que eu uso, tá ali, principal é esse que faz a, que habilita 2 API, né, ao 3, faz a Gcam, a frontal da Gcam também funcionar, já habilita tudo ali. Esse módulo que é o, maravilhoso, mas pena que em algumas ROMs, eu acho que na ROM global mesmo, esse módulo não funciona bem, tem que fazer manualmente. vou abrir aqui a Gcam. Tudo funcionando. como é que for, vamos ligar a selfie, frontal, como é que for, tá ali, beleza também. tudo ok.